E agora vim fazer esta, fazer aqui umas fotozinhas Ao contrário agora, ao contrário, ao contrário Deixa-te ir assim, David, deixa-te ir, deixa-te ir Vai, 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 anda aqui à frente agora Vai atrás Vira-te do frente Pronto, vai assim para trás Olha, puxa atrás um bocadinho para ele sair Puxa atrás Ao contrário agora, David Vem dentro Anda à frente, tem que ir à frente Oh, Saraiva, tem que ir à frente, agora tem uma pedra lá atrás Oh, pá, empesteia já, caralho O que é que é que é? É tudo isto, vamos fazer a mão É tudo isto, vamos fazer a mão É tudo isto, tudo, 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 espera aí Deixa-o ir, deixa-o ir mais um bocado Tá bom? Vai à costela Um bocadinho só, um bocadinho só Obrigado Tá bom? Não, não Olha Tem que fazer outra menobra, será que vai ir? Não, não Ao contrário, David David Ei, ao contrário Ao contrário, venda agora Fica atrás Vem dentro 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 O Saraiva! Saraiva! Deixa eu ir atrás, vira outra vez aqui para encostar para lá, a traseira.